Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Bom, quero ajudar vocês aí em mais uma ferramenta espetacular para você ter sucesso aí na empresa Marketing Multinível, que você trabalha ou que você venha trabalhar com a gente na nossa equipe, tá? Então, estou fazendo vários tutoriais aí, se você quiser seguir o nosso canal aí no YouTube, Vou colocar no ar aí, legal, todas as informações para vocês. Então, vamos começar então, tá? Essa ferramenta aqui, ela chama-se... Vamos começar com o Bitly, né? Bitly todo mundo conhece, é um... é muito boa. Ok, ó, para encurtar os links. Tem gente que não sabe, é uma ferramenta muito simples, mas tem gente que não sabe, tá? Bom, já tem bastante aqui, você faz a sua conta, tá? É... vem aqui, né? Vamos traduzir para o português para ficar mais fácil. Certo? Você clica com o botão esquerdo, né? É... direito, aliás. E o esquerdo. Aqui ele já traduziu. Legal? Então, olha, Lúcio, Antônio e tal, ok. Então, aqui eu tenho um monte de... é... links para a gente... é... diminuir o link, né? Ele fica grande assim, olha, tá vendo? Esse é um meu, da SCI Corporation. Olha o tamanho disso aqui. Como é que você vai postar? Na rede do Facebook, ou você vai postar em qualquer lugar. Olha como é que fica feio isso aqui. Ó, copiar. Vamos lá na... no Facebook para você ver. Tá? Então, vem aqui, ó. Vamos postar ele aqui, ó. Carregando. Olha a diferença. Ó, venho aqui e vou postar o link meu, tô... Da SCI. Dá uma olhada aqui. Que coisa feia que fica. Tá certo? Aí eu venho aqui, vou colocar algum texto aqui, alguma coisa. Você coloca o que você quiser e publicar. Tá? Aí, acabei de publicar aqui. Mas olha pra você ver. Fica horrível, fica muito feio. Tá? Então, o que que nós vamos fazer, né? Vamos pegar esse link. Nós vamos pegar esse link aqui, tá? Olha aí. Você vem aqui em cima. Esse bit link aqui. É tudo gratuito isso aqui, viu pessoal? Você vem aqui e joga aqui o link. Tá? Você copia o seu link. Onde você trabalha, a empresa que você trabalha. Hoje eu trabalho com a SCI, trabalho com a Anaca Paris. E com investimentos. Com muitas empresas de investimento. Legal? Então, você pode, com certeza, pegar um link aí. Vamos pegar um... Usar esse aqui como... Como exemplo mesmo, tá? Então, você copia ele e joga lá dentro. Aí, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Entendeu? Olha que legal. E aí, você tem todo... Aqui a localização, quem... Clicou, quem não clicou, tá? Tem tudo aqui dentro. É maravilhosa essa ferramenta. Pra você acompanhar. Tá? Olha aqui, ó. Fiz ontem, teve cinco cliques já. Aí, o que que eu faço? É só copiar, ó. Copia ele. Copiou. Aí, eu venho aqui de novo na Feira do Rolo. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Pronto, ó. Bit link. Estão vendo? Que diferença que ficou. Olha lá. Tá? Aí, você vem e coloca um texto, né? Aqui, ó. Conheça a nossa empresa. Você tem um monte de... 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 Imaginação aí, tá? É... Esse vídeo não é especificamente pra isso. Mas, é só pra você... É... Fazer aí... Uma coisa mais profissional. Fica muito bom. Tá? E aqui, você vem... Publicar de novo. Olha aí, como é que ficou diferente. Olha lá. Tá vendo? Olha essa aqui. E olha essa aqui. Tá vendo? Entendeu? Deu pra entender. E a gente vai continuar nos tutoriais aí. Tá? Obrigado. E até o próximo vídeo aí. Ok? Se tiver dúvida, chama o suporte. O suporte vai estar embaixo aqui. Vai ter o número do celular aí. E... A gente tá aqui pra... Pra ajudar as pessoas. Porque é isso que o marketing multinível faz. Ajudar as pessoas. Até a próxima.